Eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer não, não tô nem aí, deixa eu falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga